A gente vai começar a gravar o vídeo e já vem o pessoal falar, reclamar né Tiago? Não é lindo? Vocês estavam latindo muito? A gente vai começar a gravar o vídeo e já vem o pessoal falar, reclamar né Tiago? Estou falando a minha maluquês, misturada com a minha lucidez. Estou falando a minha maluquês, misturada com a minha lucidez. Estou falando a minha maluquês, misturada com a minha lucidez. Vamos aí mano. Oi Tiago, por que você estava latindo tanto? Fala aí que o vizinho está reclamando. Dá sua desculpa. Não, não quero isso. E aí? Vai com a banda dele que fica latindo. E aí? Obrigado. 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 Também não tava lá. Casa do tio. Também não tava lá. Ai, meu tio. Ai, meu tio. Vamos pra casa nova, filho. Aqui. Tem que cuidar dos seus filhos. Vamos pra casa nova. Um sonho de sonhador. Maluco que sou. Maluco que sou. O que é, Tiago? Maluco que sou. 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 Oi. Oi. Oi, Deus. Maluco que sou. Maluco que sou. Maluco que sou. Maluco que sou.